Todos os movimentos praticamente estão sendo aplicados. Vamos ao outro. Lembrou? Eu vou fazer um movimento tirado. Eu vou ler da perda. Eu vou se pôr da vaca. Caiu. E movimentou. Todos os movimentos praticamente estão sendo aplicados. Vamos ao outro. Lembrou? Eu vou fazer um movimento tirado. Eu vou ler da perda. Eu vou se pôr da vaca. Caiu. E movimentou. E movimentou.